Após muitos pedidos, vamos assistir aqui a animação versus League of Legends do Alan Becker. Mano, esse vídeo vai ser muito bom, sério. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Bora tentar chegar em um milhão de inscritos ainda esse ano. Vamos tentar, vamos tentar. Manda um vídeo pra todo mundo. Bora lá. Tá lá rolando a partidinha de LOL e os bonequinhos palitinhos ali, só assistindo, né? Só de camarote. Beleza. Ah, matou o barão. Vai rolar o gank. Nossa senhora. É difícil acompanhar um vídeo de LOL, velho. Você não sabe pra qual personagem que você olha. Eita, vamos levar o Nexus vermelho. Já era. Já era. Vitória do time azul. Palmas, palmas, palmas. Tava todo mundo torcendo pro time azul, então, pelo visto, né? Ficaram felizes. Play again. Ah, ele vai apertar. Eles vão apertar pra poder jogar de novo. Será? Eles não pediram pro Alan Becker clicar ali. E ele não clicou. Eles vão entrar sem o Alan. É Alan ou é Alan? Eu nunca sei. Cada Alan chama de um jeito diferente, né? É cada um virar um personagem. Ele vai virar Ash. Uou! Quem vai ser o Mastery? O Mastery será que vai ser o amarelinho? Acho que é o que combina mais com o Mastery, amarelinho. Ó. Amarelinho vai ser a Lux. Ok. Eu esqueci o nome desse bicho, velho. Muito tempo que eu não jogo LOL, eu esqueci o nome dele. E o nome desse aí também eu esqueci já. É muito personagem no LOL, velho. É difícil lembrar o nome de todo mundo. Lembro de alguns. Da época que eu jogava. E laranjinha. Laranjinha vai ser o Mastery. Exatamente. Foi o que sobrou. Que era o que o Alan Becker tava jogando. Boa. Hum... Eu sei que esse ali é o que cria o teleporte. Eita. Ele vai clicar. Ele vai clicar. Clicou. Clicou. Uh. Já era. Eles vão entrar no lobby. Eles vão entrar na próxima partida. Oh, mano. Agora vai. Cada um tem seus poderes. E se virem aí dentro agora. É. Isso, mano. Hum... 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 Eita, eita, eita. Aí, ó. Cada um tem suas habilidades. Tem seu dinheiro. A Lux testando poderzinhos. Ih, rapaz. Ó o Mastery com um poderzão lá pra poder... Sai cortando todo mundo. Hum... Esse dele acho que é o teleporte, né? Se não me engano. Boa. Boa. Estão aprendendo cada ataque. É complexo, mas... Só treinar um pouco que vai. Boa. Habilitou a ult dele que usa... Que pega velocidade pra sair batendo em todo mundo. Da hora. Só que agora vai ficar um minuto ali esperando. Partiu. Chegaram na lojinha. Opa. Pegaram as poções, as espadas, as botinhas pra andar mais rápido. Show. Mas já tomaram a poção de vida. Nem apanharam ainda. E tá lá. Na hora que o Alandega chegar, ele vai só assustar. O que que tá rolando ali? Os Minions spawnaram. Tá vindo os Minions em vermelho. Os Minions em azul. Vão começar a entrar em porrada. Os Maguinhos tacando bolinhas. É muito bom isso. Olha lá. Eles tomei sem entender o que que tá rolando. Vai, ajuda seus Minions. Boa, boa. Nossa. Ele bateu com a bota na cabeça do Minion, velho. Muito bom. Colocou uma Wardzinha. E cadê os heróis do... Cadê os personagens do outro time? É, acho que tão aí já, né? Acho que chegaram. Entraram no meio da moita e tão lá escondidos. Ah, os passarinhos. Da Jungle. Nossa Senhora. Pegaram o Red, pegaram o Blue. Boa. Ah, o Dragão. Aí ferrou. Tá no começo da partida ainda. Já vai conseguir matar o Dragão? Nossa Senhora. Eita. Mano, que loucura. Acho que eles já vão conseguir derrotar o Dragão. Já vão pegar o primeiro poder. Ou não, né? Tá na metade da vida ainda. Lux usou o poderzinho pra dar escudo. Ash tá com a flecha na cara. Uou. Já começaram a combar os ataques. Ah, que teleportou o Mastery já caiu com a espada na cabeça do Dragão. Boa. Agora eles ficaram mais fortes com o poder do Dragão. O poder de fogo desse Dragão. O roxinho que tava lá no episódio do Nede. A gente não viu outros episódios pra ver o que que ele vai fazer na série de animação versus Minecraft. Mas... Ai, ó. Spoiler, spoiler. Eu não quero ver spoiler da animação versus Minecraft. Não. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Calma. Não terminou ainda. Não vou ver. Eu não quero ver os spoilers da animação versus Minecraft. É sério. Não, 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 não. Ai. Eu não sabia que ia acontecer nesse vídeo que ia ter coisas dos outros episódios. Pronto, pronto. Voltou pro LOL. Voltou. Mas, pelo visto, a gente já sabe que ele não é um cara legal, né? Ele é do mal. Nossa. Mas o roxinho vai ser todos do outro time. Velho. Nossa, saíram na porrada, velho. Eita, eita. Nossa, esse daí é o... Como que é o nome desse arqueiro ali? Ah, eu esqueço o nome dos personagens do LOL, velho. É muito bicho, é muito bicho. Olha isso. Mano, que doideira. Ui. Ih, não tá pegando. Não tá acertando. Ele tá meio bugado. O que tá acontecendo? Oxi. Tem alguma coisa saindo da pasta do LOL. O que será? O que é que tem lá dentro? Ah, não. O roxinho tá hackeando o jogo. Aí não vale. Aí não, poxa. Ele tá roubando. Tá usando cheat. Vai ser banido. Vai ser banido. Denuncia pra Rito Gomes. Não pode isso. Boa. Tem que pegar na fonte lá. No roxinho principal. Que tá multiplicando. Olha lá. Purple clone. Nossa, deleta todos esses arquivos de clone. Boa. Aí, ó. Boa. Agora vai. Agora vai. Só deletar todos agora. Vai. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não. Aí, ó. Boa. Menos um. Menos outro. Deleta o três. Deleta o três. O que ele tá fazendo? Ele tá bugando o jogo inteiro. O que você tá mexendo aí? Oh, meu Deus. Boa. Deletou o último clone, eu acho. O que é isso? Nossa, foi indo pra as faixas de configuração. Ok. Deletou o último clone. Nice. Tá tranquilo. Venceram. Vai lá derrotar o... Aí, ele chegou a desabilitar a torre, velho. Foi mexendo as configurações. Bugou até a torre. A torre parou de atacar. O que ele... Nossa. Ele vai pegar todos os poderes de todos os campeões. Mano. Agora ele faz tudo o que ele quiser. Pronto. Ele virou o personagem mais forte do mal. Ele tem todos os poderes. Aí não vale, roxinha. Aí você tá roubando. Você virou o super-homem do League of Legends. Que? Ele domou o barão. Agora ferrou. Ele já tem todos os poderes. Ele já tem todos os poderes. Agora ele montou no barão. O barão é dele agora. Aí ferrou, poxa. O que que os outros vão fazer? Começa batendo o barão até acabar a vida dele. Uh. Uh. Cadê o Laranjinha? O Laranjinha? O Laranjinha ficou lá na pasta, né? É verdade. Ele tem todos os poderes. Não tem muito o que fazer, velho. Ele faz o que ele quiser. Ele countera todo mundo ao mesmo tempo. Nossa. Já pensou se desse pra fazer isso? Você controlar o barão. E usar ele pra poder atacar as torres inimigas. Mano. O que que eles vão fazer? Eu não precise pensar em nenhuma alternativa. O que eles possam fazer pra poder sair vivo dessa? Então o barão tá invencível agora. Nossa. Ferrou. Cadê o Lambeca? O Lambeca vai ter que formatar o PC. Vai ter que desinstalar o LOL pelo menos. Nossa. Nossa. Já era. Nexus azul foi de ralo. Vai tomar a cabeçada do barão até não aguentar mais. Mas nem tenta. Nem tenta. Já deu. Já deu. Acabou. Só aceita. Aceita a derrota e deixa pra lá. Opa. O que que tá fazendo? Nossa. Olha o laranjinha lá. Batendo no Nexus vermelho. Ah. Mas é só ele dar mais uma porrada. Não precisa ir lá. Mas não precisava ir lá defender. Era só ele derrotar o azul e acabou. O dele tava salvo. Não precisava ele ter voltado. Hum. Usou o portal. Boa. Já teleportou pra poder cortar caminho. Vai. 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 Impede ele. Impede ele de passar. Velho. Vai. 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 Com o Baron. Com o Baron. Virou um poder só forte. Boa. Ou não. Vai, Mastery. Vai, Mastery. Espadada nesse troço. Pronto, senhora. Ainda bem que o Mastery é rápido, né? Mas ele tá chegando com o Baron e tudo. Uou. Último ataque. Vai. Ah, boa, 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 boa. Conseguiu. Conseguiu. Vitória. Yes. Nossa senhora. Parabéns pro Laranjinha. Mandou muito de Mastery, velho. Cê tá louco. Que batalha tensa. Que batalha tensa. Ah, o Roisin tá ali até triste agora. Nem hackeando o jogo ele conseguiu vencer. Mas ele perdeu porque ele quis, né? Vamos combinar. Que era só ele dar mais um ataque no Nexus azul que derrotava. Sem precisar ir lá defender o dele. Acho que ele não sabe como que funciona o jogo. Fazer as pazes? Que tal fazer as pazes? Ok. Fizeram as pazes. Deram um abraço. Pronto. Agora você faz parte do nosso time também. Só falta eles apertarem novamente ali. Em play. Eles vão jogar mais uma? Eles vão jogar mais uma. Não. Pera. Agora é todo mundo contra o Laranja. É o que eu tô pensando que eles vão fazer. Laranja que ser o solo agora, né? Que vai tentar matar todo mundo. Ok. Agora que eles fizeram as pazes, não tem mais inimizade. É só, tipo, é uma brincadeira. Vamos lá. Todo mundo contra mim agora. Vamos ver. Quem ganha e tal. Agora é tudo mais amistoso. E lá vai ele de Mastery fazer a mesma coisa. Muito bom. Mas aí, já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Bora tentar chegar em um milhão de inscritos até o final do ano. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas se vocês mandarem os vídeos para os seus amigos, a gente consegue. E eu separei agora também dois vídeos aqui que você pode clicar para poder assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar de um desses dois. Então assiste aí pelo menos uns três vídeos direto aqui no canal. Faz aí uma pequena maratona. Assiste um vídeo atrás do outro. E eu também espero lá no próximo vídeo que você vai assistir. E tchau. E tchau.